Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, www.arturvieiracursos.com.br www.arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil pelo tópico que aparece na tela aí para os senhores, a produção da prova documental. Nós vamos dar continuidade, vamos concluir, na verdade, o estudo desse meio de prova, a prova documental. Vamos, portanto, a ele. Produção da prova documental. Em regra, o documento pré-existe ao processo. Normalmente, as pessoas elaboram o documento no momento da prática do ato jurídico, seja como instrumento, nós vimos o documento feito com a finalidade para servir de prova, seja como registro casual. Por isso, e a rigor, o momento adequado para a apresentação dos documentos seria quando os fatos a eles relativos são alegados, ou seja, com a petição inicial e com a contestação é a regra geral estampada no artigo 434. Fora disso, somente excepcionalmente se conceberia a juntada de documentos. A exceção seria a existência de um documento novo. O conceito de documento novo, no entanto, não é unânime. O artigo 435 do CPC permite qualificar como novo o documento nas seguintes hipóteses. Em primeiro lugar, quando relativos a fatos ocorridos depois da fase postulatória, ou seja, tais documentos seriam novos porque nem sequer existiam antes dos fatos neles retratados. Segunda hipótese de documento novo, quando apresentados como contraprova de documentos apresentados pela parte contrária. Vale dizer, documentos já existentes, mas que ainda não haviam sido juntados porque não sabia a parte que deles necessitaria. Em terceiro lugar, documento novo quando formados após a petição inicial ou a contestação, ainda que relativamente a fatos anteriores a tais eventos. E por fim, quarta hipótese, quando, apesar de já existentes, tornarem-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a petição inicial ou a contestação, devendo à parte comprovar o motivo da juntada do documento fora do momento apropriado. Quanto à primeira hipótese, não há dúvida. É compreensível a autorização para a utilização de tal documento novo porque, em verdade, o fato é novo. O mesmo se diga relativamente à terceira hipótese, em que o documento em si mesmo é novo. Já no segundo e quarto casos, é necessário verificar se a ocultação, no momento devido do documento, não viola o princípio da lealdade processual estabelecido no artigo 77 do CPC. Não é de se admitir que a parte possa esconder na manga um documento que sabia possuir em maliciosa manobra contra o adversário aguardando para trazê-lo à luz somente na undécima hora após a fase instrutória e com o único intento de impedir à parte contrária a possibilidade de buscar novas provas. Assim, só seria de se admitir a juntada de tal documento caso servisse para refutar um fato até então não alegado pela parte adversa ou, na hipótese, de impossibilidade de utilização anterior. Ou seja, a viabilidade de apresentar extemporaneamente o documento encontraria respaldo na circunstância de, até então, o fato não ter sido alegado e, por isso, não ter antes a parte o ônus de apresentá-lo. Alegado o fato, ainda que em fase posterior estaria aberta a possibilidade de juntada de documento destinado a contrapolo. Todavia, a jurisprudência tem sido bastante condensidente no tocante à juntada de documento fora do momento apropriado, em função do princípio do livre convencimento motivado. Tem-se admitido juntada de documentos até com o recurso. Eis mais uma expressão da já mencionada tendência de atenuação da preclusão em matéria probatória. Basta que se respeite o princípio do contraditório propiciando-se a parte contrária momento para impugná-lo. É o que consta do parágrafo 1º do artigo 437 sob pena de nulidade. Tem-se entendido que somente os documentos indispensáveis terão de ser juntados na fase postulatória. O juiz também tem o poder de, mesmo de ofício, requisitar documentos a órgãos públicos ou determinar que as partes ou terceiros particulares exibam documentos que estejam em sua posse. Na medida em que seja necessário para a formação de seu convencimento, o juiz pode exercer tal poder a todo o tempo. Como nos demais casos, o exercício dessa iniciativa probatória deve ser fundamentado e sempre que possível previamente submetido ao contraditório. Ainda em atenção ao contraditório, apresentada a prova documental por uma das partes, a parte contrária deve ser intimada para sobre ela manifestar-se. Se o documento foi juntado na inicial, o momento adequado para a manifestação do réu é a contestação. Se, na contestação, o autor tem o ônus de falar sobre ele na réplica, artigo 437. Já nas hipóteses de juntada posterior de documentos, a parte de esporado o prazo de 15 dias para apresentar sua manifestação. Veja o que consta do parágrafo 1º do artigo 437, lapso que poderá ser dilatado em razão da complexidade ou da quantidade de documentação, como se vê do parágrafo 2º desse mesmo artigo 437. A despeito do silêncio do código, a garantia constitucional do contraditório previsto no artigo 5º inciso 55 da Constituição impõe que, quando determinada a juntada do documento de ofício pelo juiz ou quando apresentado espontaneamente por um terceiro, as partes também deverão ser intimadas para manifestar-se. Aplica-se analogicamente o prazo de 15 dias, assim como a possibilidade de sua dilatação. Intimada para manifestar-se sobre os documentos constantes dos autos, a parte pode assumir as seguintes posições. Em primeiro lugar, impugnar a admissibilidade da prova documental. Em segundo lugar, impugnar a autenticidade dos documentos. Em terceiro lugar, suicitar sua falsidade e, por fim, em quarto lugar, manifestar-se sobre o conteúdo dos documentos, como se vê do artigo 436 do CPC. O próximo item que nós temos que estudar é aquele relacionado ao documento eletrônico. A transmissão e o registro de dados pela via cibernética é o modus operandi predominante na sociedade contemporânea. A escrita e a documentação através do meio físico, exemplo, graça, o papel, estão em desuso, mas atualmente coexistem com os sistemas informáticos. Para o direito processual e material, isso se reflete na transição entre o processo em autos físicos e o processo eletrônico, bem como na crescente utilização de documentos eletrônicos como prova. O direito positivo naturalmente evoluiu junto com a dinâmica dos meios de comunicação e de manifestação de vontade. A definição de documento como objeto sensorialmente perceptível que veicula o registro de um fato pretérito presta-se a abranger inclusive o documento eletrônico. A plataforma original em que os dados são produzidos e armazenados é que servirá para distinguir o documento eletrônico do convencional. Se o registro gráfico for realizado em suporte que utiliza tecnologia digital, isto é, que faz uso de números para a representação de informações, tem-se um documento eletrônico, compreendendo-se documento eletrônico como documento digital. Os aparelhos eletrônicos podem ser digitais ou analógicos. Os digitais inclusive podem utilizar outras tecnologias como a óptica, por exemplo. As sequências numéricas de bytes, bits e bytes, não podem ser aprendidas imediatamente pelos sentidos humanos, sendo necessário programas, softwares, para sua devida tradução e compreensão. Por meio dessa linguagem digital, as informações são transmitidas e também autenticadas. A confiabilidade dos documentos eletrônicos, assim como sua integridade e segurança jurídica, é objeto de atenção do legislador. A assinatura digital é a forma de vincular o documento eletrônico a um determinado sujeito. A medida provisória 2220-2 de 2001 instituiu o ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas, que, por intermédia de suas autoridades certificadoras credenciadas, emite certificados digitais para permitir a assinatura digital de documentos eletrônicos. A Lei 11.419-2006, posteriormente, regulamentou o processo eletrônico, prevendo que o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, é o que se encontra no artigo 2º, e também que ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Assim, enquanto a assinatura à mão do autor de documento físico é o requisito para a verificação de sua autenticidade, vejam o que se encontra no artigo 408, a do documento eletrônico é verificada pela utilização de certificado digital. Artigo 3º da Lei 12.682-2012, Artigo 10, § 1º e 2º da medida provisória 2220-2 de 2001 e o artigo 411, inciso 2º do CPC. Além disso, verifica-se que a autenticidade do documento eletrônico é fundamental para a sua força aprovatória. A Lei 11.419-2006 trouxe disposições acerca da eficácia da prova documental eletrônica. Ela expressamente previu que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário na forma estabelecida nesta lei serão considerados originais para todos os efeitos legais. É o seu artigo 11. Embora a disposição aluda apenas aos documentos juntados a processos eletrônicos, é certo que tais documentos eletrônicos, quando dotados de garantia de origem e autoria, revestem-se de pleno valor mesmo no âmbito das ações processadas em autos tradicionais, isto é, em autos documentais escritos, necessitando, no entanto, ser, em primeiro lugar, visualizados em audiência, caso se tratar de reprodução cinematográfica ou fonográfica, parágrafo único do artigo 434 do CPC, ou, em segundo lugar, convertidos à forma impressa, se possível, artigo 439 do CPC, por fim, terceira hipótese, depositados em juízo mediante mídia de armazenamento de dados, exemplo e graça e o pendrive, assegurando-se o devido contraditório, vejam o que se encontra no artigo 440 do CPC e no parágrafo 5º do artigo 11 da lei 11.419 de 2006. Ainda, o artigo 425 do CPC dispõe que possuem o mesmo valor que o documento original, os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que seu emitente ateste sobre as penas da lei que as informações conferem com o que consta do original, é o inciso 5º. Essa mesma regra aplica-se aos documentos digitalizados, juntados pelas autoridades e servidores públicos que participam do processo, ou pelos advogados públicos ou privados, cabendo ao interessado alegar fundamentadamente ter havido adulteração do documento, é o que se encontra do artigo 11, caput e parágrafo 1º da lei 11.419 de 2006 e o inciso 6º do artigo 425 do CPC. Os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou até o fim do prazo para ajuizamento da ação recisória quando essa for admissível. Veja o parágrafo 3º do artigo 11 da lei 11.419 de 2006 e o parágrafo 1º do artigo 425 do CPC. Se o documento for reputado muito relevante à instrução processual, o juiz pode, ainda no curso do processo, determinar o depósito do original em cartório ou secretaria é o que encontra do artigo 425 parágrafo 2º do CPC. Note-se que a conversão de arquivos para outra plataforma gera cópia que, como observado anteriormente, terá eficácia similar à do arquivo original, seja a conservação realizada pela impressão de arquivos digitais assinados eletronicamente ou pela digitalização de arquivos físicos, artigos 422, 424 e 425 do CPC. Se a sua autenticidade for questionada, será necessária a realização de uma conferência ou perícia nos termos do artigo 424 e 432 do CPC. Com isso, meus amigos, nós terminamos essa parte no que se refere à prova documental. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui porque a partir do próximo vídeo nós vamos tratar do próximo meio de prova que foi introduzido no Código de 2015 a ata notarial. Por ora, é só, meus amigos. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.